Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos de 1 a 9 Vamos meditar, Santa Palavra de Deus O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João Seu irmão E os levou a um lugar a parte Sobre uma alta montanha E foi transfigurado diante deles O seu rosto brilhou como o sol E as suas roupas ficaram brancas Como a luz E nisto apareceram-lhes Moisés e Elias Conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse Senhor, é bom ficarmos aqui Se queres eu vou fazer aqui três tendas Uma para ti Outra para Moisés E outra para Elias Pedro ainda estava falando Quando uma nuvem luminosa Os cobriu com sua sombra E da nuvem uma voz dizia Este é o meu filho amado No qual eu pus Todo o meu agrado Escutai-o Quando ouviram isto Os discípulos ficaram muito assustados E caíram com o rosto em terra Jesus se aproximou Tocou neles E disse Levantai-vos E não tenhais medo Os discípulos ergueram os olhos E não viram mais ninguém A não ser somente Jesus E quando desciam da montanha Jesus ordenou-lhes Não conteis a ninguém esta visão Até que o filho do homem Tenha ressuscitado dos mortos Estas são palavras da salvação Glória a vós Senhor Veja Jesus foi transfigurado diante deles Seu rosto brilhou como sol As suas roupas ficaram brancas como a luz Neste domingo Nós temos a graça de celebrar A transfiguração de nosso Senhor E o que é esta festa Que nós estamos celebrando? É a festa da ressurreição antecipada É a manifestação do ressuscitado Em meio ao caminho natural da vida humana É a semente da ressurreição Sendo manifestada a cada um de nós Então Jesus Ele ainda vai passar pela sua via cruzes Ele ainda vai passar pelo calvário Mas ele quer nos mostrar Que depois de toda a cruz Depois de toda a via sacra O que nos espera É uma vida nova É uma vida transformada e renovada Pela graça de Deus Do outro lado a festa da transfiguração Onde nós contemplamos o Cristo glorioso Transfigurado na sua aparência gloriosa Acima de Moisés Acima de Moisés E acima de Elias Nele tudo se resume Nele se completa Se alcança A plenitude Só em Jesus É para Jesus É para Jesus que nós devemos Dirigir a nossa vida Meu irmão e minha irmã É para Jesus que nós devemos Voltar o nosso coração Todos os dias E hoje de uma forma muito especial Nós estamos caminhando em meio As cruzes da vida Todos nós Sofrimentos Desalentos Que todos nós enfrentamos no dia a dia Nós não podemos tirar de Jesus o nosso olhar Principalmente para você que sente Que o teu momento está muito pesado Quando nós contemplamos nosso Senhor Como a razão Da nossa vida Ele mesmo Veja bem Ele mesmo Transfigura Tudo aquilo que nós estamos vivendo Por isso não podemos tirar os nossos olhos de nosso Senhor E transfigurar Não é viver de aparências Pelo contrário A transfiguração Ela tira Aquilo que é aparente Aquilo que nos deixa Ligados ao mal Contaminados pelo mal Aquilo que nos deixa ligados ao pecado E nos dá E nos dá A verdadeira face Do homem de Deus Do homem de Deus E da mulher de Deus Que são configurados Que se tornam Semelhantes A nosso Senhor A nosso Senhor Então Ela nos permite Em meio as realidades Que nós estamos vivendo Que nós estamos passando Apesar de tudo isso Ela nos permite Contemplar A glória que nos espera Você começa a experimentar Um pouco do céu Aqui na terra Apesar de todas as dificuldades Porque você sabe Que não está Sozinho Nesta caminhada Não está enfrentando Sozinha Esta dificuldade Essa luta E você sabe Do que nós estamos falando Porque o Senhor Fala ao teu coração E o caminho Para sermos Transfigurados A cada dia É o caminho Da contemplação De nosso Senhor E contemplar Jesus Nosso Senhor Nos transforma Nos transfigura Contemplar Nosso Senhor Que está vivo Que está real No meio de nós Neste exato momento Aí onde você está Transforma Os nossos sentidos Muitas vezes Quando nós terminamos A live Vocês podem observar O pessoal Que fica pelo final Quantos irmãos Que dizem assim Depois de termos Meditado Rezado juntos Aqui Fala Meu Deus Que momento Especial Que eu vivi hoje Muito obrigado Que momento Meu Deus Sabe por quê Porque você Experimentou um pouco Daquilo que Pedro Tiago e João Experimentaram Lá no monte Você experimentou Um instante De transfiguração Porque o Senhor Está conosco Minha irmã O Senhor Está conosco Meu irmão Apesar da maior Dificuldade Que você pode Estar enfrentando Todos os discípulos De Jesus Enfrentaram Grandes dificuldades Todos eles Morreram Martirizados Mas em nenhum momento Eles foram abandonados Pelo Senhor O nosso corpo O nosso ser A nossa sensibilidade São transfigurados Quando nós estamos Em comunhão Com o Senhor Porque nós já não Somos mais movidos Pelos impulsos Da carne Mas é o Espírito Santo Que nos move Neste exato momento Que nos impulsiona Por isso nós sentimos Em nós O desejo divino O gosto Pelo céu O gosto Pela palavra De Deus O gosto Pelo sacramento O gosto Pela oração Que vão tomando Conta De todo O nosso ser Para você Não é mais um peso Mas é uma satisfação Estar com o Senhor Conversar com o Senhor Ouvir as coisas Do Senhor Participar das coisas Do Senhor Então Que hoje Principalmente Que nós já começamos A A refletir A meditar Os refluves Do domingo Que nós nos permitamos Ser Transfigurados Pela presença De Jesus No meio De nós Essa palavra É muitíssimo Para mim E ela Para você Que hoje Sente que ela Tocou no teu coração E você pode Confirmar Dizendo Senhor Eu tomo posse Dessa palavra Porque ela Para mim Hoje é alimento É fortalecimento Ela renova Ela dá sentido A minha vida E eu peço Para vocês Que estenda a sua mão Em direção A tela Nesse momento Que nós estamos Impondo as mãos Aqui em direção A tela Nós estamos Também Fazendo Aquilo que Jesus Jesus pediu Por todos nós Para que ele Possa agir Através de nós Senhor Deus E Pai Nós queremos Pedir Senhor Hoje Mais uma vez Pelos méritos Do vosso Filho Jesus E pela intercessão Especialíssima Da Sagrada Família De Nazaré Nós pedimos Ó Pai Que o Senhor Conceda As graças Que neste momento Eles estão Colocando Para o Senhor Eu peço Para você Irmão Irmã Coloque para o Senhor Aquilo que você Mais está Precisando Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Que o Senhor Nos abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria E valei-nos São José Amém 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 E aí